A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Hora da gente conversar com o Rodrigo Oliveira, nosso repórter de economia e também de atualidades, aqui de O Tempo, que vem falar conosco, só pra eu abrir aqui a cabeça, né, porque eu perdi aqui no meu roteiro, mas não tem problema não, Rodrigo, na Economia Descomplicada. Só pra gente explicar que a cabeça é um textinho que inicia. Que a gente fala aqui no início, antes de chamar a reportagem, de apresentar o repórter. Porque senão vão falar que você precisa ser mais cabeça aberta. É, mas tá no pescoço a minha também, graças a Deus ainda, né, como dizem. Rodrigo, boa noite pra você. Hoje você vem falar pra gente sobre esse novo aquecimento da Pampulha. O que que é isso? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriano. Boa noite, ouvintes. É até meio estranho a gente falar, né, aquecimento da Pampulha, porque é uma região, né. Já é bem aquecida. É, é uma região tradicionalmente, né, com uma galera que tem um poder aquisitivo maior, que tem muitos empreendimentos. Mas tá acontecendo um novo boom, principalmente no último ano, assim. Então, empreendimentos, principalmente pra classe A e B, tão chegando lá, tão investindo na região, tão abrindo segundas unidades lá. Que é um movimento interessante também, né, assim. E eu vou dar um exemplo de um lugar que era bastante popular, antigamente, que é o Shopping Del Rey. E que agora tá passando por uma renovação, digamos assim, das suas lojas. Então, eles tão recebendo lojas mais classe A, digamos assim, né, que a gente via mais no Centro-Sul, antigamente. Coco Bambu, por exemplo, Outback, A Farm, que pra quem não sabe é uma loja de roupas um pouco mais carinha, assim, né. Então, né, conversei com a gerente de lá e ela tá me explicando esse movimento, assim, de que apesar deles não estarem na região da Pampulha, né, é um bairro da região noroeste que eles tão ali, mas eles recebem, eles tão muito próximos da Pampulha, né. Então, ela falou, não faz sentido mais o pessoal aqui da Pampulha ter que ir lá pro BH Shopping, né, ou Pato Savassi pra achar essas marcas. Então, assim, ela falou que teve uma demanda nos últimos anos que movimentou, né, essa troca de lojas lá pra esse público mais aberto. Que bacana. E olha que o shopping, ele é muito grande, né, ele tem lojas âncora. É enorme. É, muito, muito importantes, assim, né, de diversos segmentos. E agora, diversificando o leque, né, de opções agora pra um público mais seleto, vamos dizer assim. Sim, com poder aquisitivo maior, né, que não são lojas extremamente baratas. Isso gera, né, uma cifra milionária, né, que movimenta. Quando a gente fala de cifra milionária, a gente fica pensando que é um aspecto muito restrito, mas não é, né, a gente tá falando de girar a economia, emprego, é renda, é mais consumo, é mais dinheiro sendo injetado. E pra esse final de ano, então, né, Rodrigo, nem se fala, né, a movimentação deve bombar ainda mais o que já é milionário. Com certeza. E é um movimento mútuo, né, eles veem que tem pessoas com dinheiro lá e investem nesse público com lojas melhores. E ao mesmo tempo que você põe lojas melhores, outras pessoas também, né, que às vezes até moram em outras regiões de BH, se interessam de morar na Pampulha, né, por causa desse movimento. E fora o turismo, né. Exatamente. Tem a questão turística também, né. Tanto do conjunto da Lagoinha ali, né, que foi considerado patrimônio da humanidade em 2016, quanto o Mineirão também. Conversei com uma fonte que falou uma coisa muito engraçada, assim, que tirando os dias de jogo, o Mineirão virou casa de shows agora. Teve o Bruno Márcio, né, inclusive. Teve o Bruninho, né. O Bruno Márcio. É, que recebeu a RG, né. O que é isso, hein. Cidadão brasileiro já, praticamente. Mineiro, tem pão de queijo e tudo no clipe que ele lançou. Você não ia cantar uma música dele, não? Não. Ninguém. Nem aquela assim. Bruninho é Bruninho. É só Bruninho. Então, é todo esse movimento turístico, né, dos shows, da Stock Car. É. Movimenta muito ali os bares, né, a rede hoteleira também, né. Então, tem todo esse movimento, assim. E a Avenida Fleming, que fenômeno, hein. Pois é, menino. Sabe o que me lembrou a Avenida Fleming? A Alberto Sintra. Sim. Na região Nordeste. Será que tá? A Alberto Sintra está para a Avenida... Será que a gente pode fazer esse comparativo? Não sei, porque me lembrou muito. Que a Alberto Sintra, Flávio, e pra quem tá nos ouvindo, nos acompanhando, é uma avenida importante da região Nordeste de Belo Horizonte. E tem muito barzinho, muita casa de show, né, pagode. Então, assim, é uma avenida que fica muito movimentada no fim de semana, pra happy hour e tudo mais. E a Avenida Fleming virou esse ponte, né. Sim, ela sempre foi muito movimentada, assim, né. Eu fiz, né, a UFMG em 2010, a gente já ia pra lá, já tinha esse costume de ir pra lá. Você já ia pra lá, é. Assim, quando tinha dinheiro sobrando, né. Sim, movimentando a economia. Quando tinha dinheiro ali na Antônio Carmo Cabral mesmo. Mas, assim, o que que tá acontecendo agora, que é um movimento muito interessante? Bares que são tradicionais da região Centro-Sul, por exemplo, Tatu Bola, né, ali na Savasque e Bomba. A Ponte Queijaria, que é uma loja mais classe A também ali na Savasque. Todo mundo tá abrindo uma segunda unidade ali na Fleming. Então, eles estão, né, essa avenida tá se consolidando, não só pros bares que já estavam ali, mas pra quem quer abrir um segundo negócio de olho nessa galera da Pampulha. Você passa lá fim de semana, é lotado. Tá bombando. E o que que eles falam? Como tá muito bombado, se a pessoa não acha vaga num bar, ela vai pro outro. Então, eles meio que se apoiam ali. Ou seja, não tem bar vazio ali, né. Exatamente. Tem sempre, se não tem um, tem no outro, se não tem no outro, tem no um, tem muitas opções. E isso diminui até o custo de marketing pra eles. Porque eles me explicaram que quando eles estão em lugares muito isolados, você tem que investir em rede social, você tem que investir em boca a boca pra levar a gente. E na Fleming ali, já tá todo mundo ali. É, quem vai ali, vamos ver qual é o lugar que tá mais legal aqui. Ah, gostei desse, parece que tá legal, vamos entrar? Exatamente. Você acaba entrando em algum bar. Você quer uma música? Não quer. Quer uma cafeteria ali, que eu adoro. Então, assim, vai. Quer um bistrô, né, pra casal? Exatamente. Tem várias propostas, né? Inclusive, tem uma casa que chama Dona Folô, ali no Lourdes, que ela vai abrir com outro conceito. Porque ela é pra, no Lourdes, ela é voltada pra família. Então, é aquela galera que senta na mesa, pede vários pratos, né. E lá na Fleming vai ser petisco. Tanto que eles vão mudar até o nome, pra gastrobar, folô, alguma coisa assim. Pra atender essa galera que fica em pé, escutando uma música, uma porção, né. Mas, você não precisa ficar necessariamente sentado no restaurante. Eu tô sentado no petisco. Não, eu tô na outra que tá sentada. Não, eu tô na galera que tá sentada. É essa aí que eu tô falando, que gosta de ficar sentado ali e tal. É, eu tô nessa. Ultimamente, se o show do Bruno Marcio fosse no Palácio das Artes, eu ia. Ah, eu também iria, se fosse pra assistir sentadinho ali, de boa. Aí, não dá. Nós estamos num momento diferente agora, sabe? Eu acho que o Bruninho é um pouco grande pra estar no Palácio das Artes. E tem que ter playground também, né? É, tem espaço kids. Tem uns no... Ô, Rodrigo, é outra matéria boa, tá? Pra fazer. Será que o pessoal tá postando em espaço kids? Porque, hoje em dia, eu tô vendo muito restaurante com espaço kids. Mas tem espaço kids que é pago também, né? Você vai pro restaurante, você tem que pagar uma taxa pra usar o espaço kids. Mas, hoje em dia, eu tenho a impressão de que tem determinado bar, ou determinado local, restaurante, que se não apostar, pelo menos, numa atraçãozinha pra criança, acaba perdendo o público. Eu não sei, é impressão minha, tá? Sim, porque o público infantil é bem diferente da gente. Ele não quer ficar sentado socializando, né? Quer brincar, né? Então, é até uma... Eu acho meio equivocado cobrar por espaço kids, porque é uma estratégia a mais pra levar a gente pra lá, né? E ficar mais tempo lá, né? Exatamente. Os pais ficam mais tempo lá. Ô, Rodrigo, brigadíssimo. Rodrigo Oliveira. Rodrigo vai ficar um tempinho aqui conosco. O Cíntia tá em casa, se recuperando. A gente deseja melhoras, né? Mas, logo, logo, ela tá aqui de volta. E você, você sabe, você é muito bem-vindo aqui sempre, tá? Muito obrigado. Adoro vir aqui. Eu falo com a Cíntia, que são os meninos de ouro dela. Obrigadíssimo, tá? Eu que agradeço.